O grave tá batendo, o médio tá no talo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Aumenta o som, o DJ vai começar o desmatelo É rave do vaqueiro misturado com o piseiro Com nós não tem frescura, cachaça é no gargalho E não existe mulher feia, nós é criado no mar Galopar jogando o rabo, galopar jogando o rabo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando o rabo, galopar jogando o rabo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando o rabo, galopar jogando o rabo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando o rabo, galopar jogando o rabo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado É pra tirar o pé do chão, papai Agora tira o bravo Aqui não tem nome, mas uma nossa Raça pra cima, esquece Eu falei Brasil, meu O grave tá batendo, o médio tá no talo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Aumenta o som de DJ, vai começar o desmatelo É rave do vaqueiro misturado com o piseiro Quando nós no tempo é escuro e cachaça é no gargalho E não existe mulher feia, nós é criado no mato Galopa jogando o rabo, galopa jogando o rabo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopa jogando o rabo, galopa jogando o rabo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopa jogando o rabo, galopa jogando o rabo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopa jogando o rabo, galopa jogando o rabo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Até pra cima bebê É pra bater no paredão Vai, vai Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada com pra certinha, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada com pra certinha, mas eu gosto é das errada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Quem namorar comigo tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é dada errada Quem namorar comigo tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é dada errada Eu tô com toda das fachura, vou para dentro de uma perda Eu tô com toda das fachura, vou para dentro de uma perda Foi logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma cara de você Aceitei aquele convite pra me ver Andei tudo errado Olhei pro lado E era você noutra vez acompanhada Desse coração cachorro apaixonado Quando eu te ver ele te ver faz Vou lá de coração cachorro, vou lá de coração Vou lá de coração cachorro, vou lá de coração Vou lá de coração cachorro solta aquele uivão É pra bater no paredão no coração Olhei pro lado Olhei pro lado E era você noutra vez Acompanhada Desse coração cachorro apaixonado Quando eu te ver ele te ver faz Vou lá de coração cachorro, vou lá de coração Vou lá de coração cachorro, vou lá de coração Vou lá de coração cachorro solta aquele uivão Jay, Jay, Jay Tô batendo paredão, papai Vou lá de coração cachorro, vou lá de coração Pra começar a brincadeira Tem que tá preparada Mãozinha no joelho e toma sequência de vara Começada brincadeira Tem que tá preparada Mãozinha no joelho e toma sequência de vara Trava na pose Chama-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Pra começar essa brincadeira, tem que tá preparada Mãozinha no joelho e toma sequência de barra Vai começar a brincadeira, tem que tá preparada Mãozinha no joelho e toma sequência de barra Chama no zum, dá um close Trabala, trava na pose Chama no zoom da um post Trabala, pose Estourou, bebê Trabala, pose Chama no zoom da um post Trabala, pose Chama no zoom da um post Trabala, trava na pose Chama no zoom da um post Chama no zoom da um post Trabala, pose Chama no zoom da um post Hasta pra cima, bebê Ó o menino É o Valentino Brau Não tem nome, estourou, bebê E não é meu aniversário, mas ganhei um presente Ganhei uma gatinha que me ia querendo leite Gosta de carinho e é nem goza pra cacete Não sai de cima de mim querendo carinho e leite Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carinho e leite Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carinho e leite Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carinho e leite Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carinho e leite E não é meu aniversário, mas ganhei um presente Ganhei uma gatinha aqui minha querendo leite Gosta de carinho e é negócio pra cacete Não sai de cima de mim querendo carinho e leite Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carinho e leite Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carinho e leite Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carinho e leite Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carinho e leite Ravate o bravo, pai! Mais uma noz, viu? Fala de jacenezes, raza bacia, viu? Com uma noz, viu? Icon Jonathan, o número um dos palestões O seu garçom pode descer uma dose de conha E um saquinho de amendoim Chegaram as meninas novas Lá no prega de Alpi Cada novinha do Ramão E eu viquei dedinho Eu recebi o meu salário E vou gastar ele tudinho Pede na farmácia e tem Uma caixinha de azuzinho Eu vou gastar o meu salário Lá no prega de Alpi Pede na farmácia e tem Uma caixinha de azuzinho Eu vou gastar o meu salário Lá no prega de Alpi O seu garçom pode descer uma dose De conhaque e um saquinho de amendoim Chegaram as meninas novas Lá no prega de Alpi Cada novinha do Ramão E eu viquei dedinho Eu recebi o meu salário E vou gastar ele tudinho Pede na farmácia e tem Uma caixinha de azuzinho Eu vou gastar o meu salário Lá no prega de Alpi Lá no prega de Alpi Pede na farmácia e tem Uma caixinha de azuzinho Eu recebi o meu salário E vou gastar ele tudinho Pede na farmácia e tem Uma caixinha de azuzinho Eu vou gastar o meu salário Lá no prega de Alpi 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 Pois é Hoje minha casa vai virar um cabarete Lá no prega de Alpi 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 Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é os diários e as meninas Primeira, segunda, terceira, quinta Quem manda nessa porra é os diários e as meninas Primeira, segunda, terceira, quinta Quem manda nessa porra é os diários e as meninas Mexendo, mexendo, quicando, quicando Só anda sorridente fazendo docinha Na frente do espelho o que que mexe? A vetinha toda sensual mostrando seu talento E eu de longe olhando ela fazendo movimento Só anda sorridente fazendo docinha Na frente do espelho o que que mexe? A vetinha toda sensual mostrando seu talento E eu de longe olhando ela fazendo movimento Mexendo, mexendo, quicando, quicando Se eu fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca Eu já tá fudido, eu já pego a prisão perfeita Eu já tá fudido, eu já pego a prisão perfeita Se eu fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca Eu já tá fudido, eu já pego a prisão perfeita Eu já tá fudido, eu já pego a prisão perfeita Eu já tá fudido, eu já pego a prisão perfeita Eu já tá fudido, eu já pego a prisão perfeita Eu já pego a prisão perfeita Se eu fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca Eu já tá fudido, eu já pego a prisão perfeita Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perfeita Se eu fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perfeita Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perfeita Eu gosto da Checa, a Checa liberta 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 Eu gosto da Checa liberta É o Capazeste, é o Capazeste, você tá pro novo e cancelador de CPF Ei, 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 é o Valentino Bravo, rapaz, tem que respeitar Tá batendo o paredão no coração, faz um abraçinho, vai Essa novinha é um perigo e gosta do 5x7, cola com os envolvidos e cancelador de CPF Essa novinha é um perigo e gosta do 5x7, cola com os envolvidos e cancelador de CPF O 5x7, Capazeste, cabelinho pique de chefe, convidei a novinha pra dar um rolê de jefe O 5x7, Capazeste, cabelinho pique de chefe, convidei a novinha pra dar um rolê de jefe É o Capazeste, é o Capazeste, senta pro novo e cancelador de CPF É o Capazeste, é o Capazeste, senta pro novo e cancelador de CPF É o Capazeste, é o Capazeste, senta pro novo e cancelador de CPF É o Cafajete, Cafajete, você tá pro novo encarcelador de GPS Vai, vai, já vale tiro o brabo, rapaz, tem que respeitar É o VB de Farenha, rapaz Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o pino passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o poder se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o pino passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o poder se segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Atualizou o repertório, levanta pra bater no paredão, vai! É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente Tirei ela do brega e tô apaixonado O povo falou, vai tomar xibra otário Eu respondi pra eles, não tem nada não Confio na minha pegada porque eu sou putão Tirei ela do brega e tô apaixonado É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente É que ela senta diferente E o nananá com ela é mais quente Tirei ela do brega e tô apaixonado O povo falou, vai tomar xibra otário Eu respondi pra eles, não tem nada não Confio na minha pegada porque eu sou putão Confio na minha pegada porque eu sou putão É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente É que ela senta diferente, ela fica diferente E o nananã, ou ela é mais quente Ei, 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 estourou, bebê Tô nas cabeças, viu? A bola é de dobrar, o bebê é diferente Tô batendo o parede lá no coração Regaça vai! Regaça vai! É o revê diferente É pra bater no paradão E eu tentei te esquecer Eu falei com sucesso E eu até te quero longe Mas meu corpo é perto O seu beijo, seu fogo Tu tem o toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o bebê apaixonado Regaça, vai! Pá, pá! Tê, bebê, tê, 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 tê E eu tentei te esquecer Eu falhei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto O seu beijo, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o bebê apaixonado Apaixonado, só não é bebê Nos nossos corações Respeitado Alô, vai com a dona Tem um chão, cê desse Aça pra cima Eita, cachaça moída, viu? Olha esse aí, cara, viu? É o repertório do bebê que cê respeita, viu? É o valentino pra mim Vamos, rapaz Eu já tentei de tudo pra tirar Você me fez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado E desiludido O sono tá louco Ouvindo o bravo Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha grela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha grela Tchê! Tchê! Tô lá, bebê! Tô batendo o parede no coração Tchê! 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 T Embriagado e desiludido Com o som no talo Ouvindo o bravo Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção, nem dela E tô me encana na minha angrela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de vela E tô me encana na minha angrela 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!